E no final de semana, o picoense foi pego de surpresa com uma chuvinha no domingo e a gente foi atrás da Secretaria do Meio Ambiente do Estado que nos informou sobre a previsão climática para os próximos dias. Tem previsão de algumas precipitações. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Os piauienses notaram que nos últimos dias a temperatura caiu em alguns lugares e municípios registraram chuvas. O que é incomum nesse período do ano. Essa climatologista explica que um fenômeno climático aliado às consequências das mudanças do clima seriam os responsáveis por essas precipitações. Nós tivemos aí os DOLs, distúrbios ondulatórios de leste que é o que traz essa umidade, provoca chuva no litoral leste do nordeste e nós tivemos aí a alta subtropical do Atlântico Sul uma alteração de vento que empurrou essa umidade para dentro do território chegando a adentrar o território piauiense. Então como resposta a gente teve a entrada desse resíduo de umidade. Essas nuvens foram, foi um fim de semana com bastante nuvem. Nuvem com umidade, principalmente em uma porção do sudeste pegando ali centro-norte e norte e aí precipitou. Então essas chuvas que ocorreram no fim de semana foram acrenadas por esses dois sistemas. Além disso, de hoje até o próximo domingo, 13 de julho, existe a previsão de baixa umidade do ar variando entre 20% e 30% no período da tarde especialmente nas regiões sudoeste e sudeste. Nós temos ainda a previsão de baixa umidade relativa do ar principalmente para municípios do sudoeste e piauiense. Essa umidade vai variar entre 30% e 20%. Com relação à entrada de mais umidade dentro do nosso território essas condições poderão mudar. Entre os dias 10 e 11 de julho, quarta e quinta-feira as condições do tempo deverão mudar com um aumento considerável da umidade e chance de chuva isolada. No final da semana, o tempo volta a ficar mais estável e seco. A gente vai ver aí novamente uma entrada de umidade que pode se refletir em chuvas isoladas em municípios do sudoeste, centro-norte e faixa norte. Os maiores quantitativos ficarão ainda concentrados na poção norte do estado do Piauí visto que há alguns sistemas que corroboram para essas chuvas nessa área. Na verdade, são dois sistemas e uma condição de mudança climática. Os dois sistemas são os DOLs, Distúrbios Ondulatórios de Leste e a Alta Subtrapetada Atlântico Sul. Em relação às temperaturas mínimas às madrugadas e manhãs no sudoeste, deverão registrar valores entre 16 e 18 graus com expectativa de mais queda no final da semana. De acordo com a nossa meteorologista, Morgana Almeida, que é ligada ao IMET, que faz essa previsão conosco, nós temos ainda essa possibilidade dessa ocorrência de chuva por conta desses sistemas. Os DOLs trazem essa umidade e a Alta Subtrapetada Atlântico Sul empurra essa umidade através das alterações do vento. Outra condição meteorológica a ser destacada é o vento. A partir do dia 11 de julho, quinta-feira, os ventos estarão ainda mais intensos. Ventos que vão variar aí, rajadas que vão variar de 40 a 60 km por hora, principalmente em municípios do sudoeste e sudeste do estado do Piauí. Nós levamos em conta essas análises de satélites, análises sinóticas, análises realistas pelo IMET. Além disso, nós chamamos a atenção para a emissão dos boletins especiais, tanto da SEMA quanto do IMET, pois eles trarão informações atualizadas sobre as condições do tempo para o estado do Piauí.